Oi pessoal, tudo bem? Sou Daniel, todo mundo já me conhece. Esse Alerta Maranata é sobre a oração. Será que toda a igreja atual, a oração tem sido bem feita? Será que existem fórmulas mágicas de oração na igreja? O que Jesus disse sobre como orar? Como funciona? Todos nós sabemos que vãs repetições são inválidas perante Deus, que Ele tem um coração contrito. O que você acha que é orar corretamente? O que você acha que é prestar um reconhecimento à figura de Deus e também poder colaborar com a obra de Deus, sabendo orar direito, sendo sincero na sua oração? Vamos ver? Vamos lá. O livro de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, se você tem sua Bíblia, você pode abrir. Mateus 6, verso 9. Está dizendo o quê? Então, é um ato de reconhecer a soberania do Pai. É um ato onde você coloca o rosto em terra e reconhece. Pai, tu és grande e eu sou pequeno. O segundo verso, que é o verso 10, diz Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É difícil, porque a maioria das igrejas hoje, as pessoas são autoajudadas a serem donas do reino. Na maioria das igrejas neopentecostais, o reino de Deus é o que menos interessa. O reino de Deus é o fator não preponderante, é o fator menos importante. O reino dos céus é a coisa assim, não é o bem maior, como Jesus disse que é o bem maior. É chegado o reino dos céus, arrependei-vos. E que seja feita a vontade de Deus. Ninguém quer mais que a vontade de Deus seja feita. A vontade de Deus é que nós mortifiquemos a carne, tiremos o mundanismo dentro da igreja. Que nós bonimos o tchá-tchá-tchá, o arrocha, o rock'n'roll, a baladinha, o culto é solene. Eu queria te lembrar, você que está assistindo a gente, que Moisés não entrou no Monte Oreb sambando, cutucando, com alto som, super caixa potente, altas distorções. Ele chegou e Deus já avisou a ele, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você pisa é santo. E nós, o que fazemos? A gente entra de qualquer jeito, na maioria das vezes na casa de Deus, e ainda tem a ousadia de dizer que somos ousados no Espírito Santo. Outra coisa é, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que a gente realmente perdoa? Ou será que nós somos seres vingativos? Será que todo aquele que chega no cargo de liderança na igreja, ele tem por base, exerceu o ministério santo de Deus? Ou ele está ali para poder se vingar de quem prejudicou? Será que quando alguém discorda do outro, ou tem uma visão bíblica que precisa de análise e estudo, será que na verdade todos os líderes se ensoberbecem no poder? E acabam criando facções dentro da igreja, não anda perto desse, daquele? Ah, aí, por exemplo, você chega e... Vamos aguardar que Deus falar, mas Deus já disse na Bíblia, e tipo, todo mundo pregar, e... Será que existe seletismo dentro da igreja? Não sei, o certo era não existir. Então vamos à próxima CTS. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque ter o reino e o poder, a glória e para sempre. Isso é importante, o reino, a glória e o poder são de Cristo, são do Pai, na verdade. O reino, o poder e a glória para sempre são do Pai. Nenhum ministro, nenhum líder, ninguém pode pegar a glória para si mesmo, sob um falso aspecto de servidão. As pessoas misturam muito respeitar um líder do que seguir e servir cegamente os conselhos que não têm fundamento bíblico. Vocês vão ver aqui embaixo do vídeo a carta aos Colossenses, no versículo que diz que não os sujeiteis a líderes que pelo seu bel prazer promovem sutilezas e coisas do tipo para poder se satisfazer na carne. Às vezes a pessoa pode ter tido uma interpretação bíblica legal e tudo mais, e aí sem comprovação bíblica chega na igreja e diz, isso aqui Deus me revelou, essa é a doutrina, essa é a nossa orientação. Cristo é a bússola, o homem não, o homem é um cego que é um cego. Nós temos que ter cuidado com isso. Um cego guiando outro cego, nós vamos tropeçar na rua e ser atropelados pelo mundo. Nós precisamos ser guiados por quem está no alto, que é Cristo, e não por pessoas que se dizem, olha, nossa, a disputa que eu sou líder, eu que mando. Em contrapartida devemos respeitar, sim, mas se um líder não se propõe a estudar a palavra com você, te evita, e corre, olha, corre daquele ali que ele é herégeo, cuidado, porque o herégeo pode ser ele. Toda a fundamentação bíblica é necessária para se falar de alguma coisa. As doutrinas foram colocadas na Bíblia, e Jesus colocou um novo mandamento, que não cancelava nada do anterior, é como se eu estivesse dizendo, olha, um novo imposto surgiu. Quantas vezes nossos governos, eles colocam, olha, surgiu um novo imposto, o imposto agora é de tantos porcento, surgiu um novo imposto. Ele não anula os impostos anteriores, ele pode reuni-los, ele pode descontá-los, mas você sempre pagará um tributo, e o tributo que Jesus impôs é o quê? Amará o teu irmão como a ti mesmo, o próximo como a ti mesmo. Perdoará as dívidas do teu próximo. E isso hoje é uma coisa que está pouco reinando. Tem pessoas que não sabem perdoar, nós estamos usando o Evangelho para acusar pessoas. E isso está sendo feio, está ficando meio estranho, isso está se tornando algo antibíblico. Nós precisamos rever isso. Mantras, fórmulas de orar, ou ficar repetindo o próprio Pai Nosso. O Pai Nosso é uma fórmula de reconhecimento. Senhor, tu és grande, eu sou pequeno, que venha o seu reino. Quando vem o reino de Deus na sua vida, o reino de Satanás, ele tem que sair. E por que tantos evangélicos no Brasil, a corrupção só aumenta? Será que o diabo tem entrado dentro das igrejas e tem semeado a corrupção? E aí agora a gente tem umas falsas experiências de conversão? Uma falsa impressão de que mais pessoas entram para a igreja? Elas entram para a igreja. O diabo também entrou para o céu, mas ele foi homicida desde o início, conforme diz o texto que vai aparecer para vocês aí. Sempre foi homicida. Não se engane, não se deixa levar por essa ondinha de falsa conversão. Porque não adianta Deus tirar do mundo. O mundo tem que sair de você, tem que sair de nós. Não adianta dizer eu sou de Cristo, mas eu sou do mundo. Não é possível servir dois senhores. Mas fique esse conselho e contra falsas mantras mesmo, falsos mantras, nós estamos lutando contra isso. Tem pessoas que repetem, repetem, repetem tipos de oração, você vê repetir do mesmo jeito, as pessoas não estão nem sabendo orar mais, só repete. Repetição, hoje é a mesma de ontem. Quantas vezes a gente ouve isso pregar, mas as pessoas continuam repetindo a mesma coisa. E eu vou falar para vocês, então, como fugir da repetição na oração? Como orar direito? Como é que funciona? Vamos ver aqui. No livro de João 15, versículo 5, diz, Eu sou a videira, e vós as varas, e quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus a gente não consegue nem orar. E aí Jesus dá um conselho muito prático, que todo mundo passa direto, passa batido, mas não presta atenção. Ele diz assim, Se vós estivereis em mim, e minhas palavras estiverem em vós, João 15, capítulo, versículo 7, João 15, versículo 7, Se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Então, por que a nossa petição não é realizada por Deus? Será que falta para a gente saber pedir? Ou falta a gente saber pedir, sabendo que Deus, o que Jesus pediria? É fácil eu pedir um carro? É fácil eu pedir uma casa? Mas se fosse Jesus, se eu estou em Jesus, eu vou pedir aquilo que Jesus pediria? É muito simples de entender. Eu queria que você que está assistindo, entendesse de uma vez por todas, que o que você quer pela sua vontade humana, nunca vai se realizar. Jamais. Uma vez que você entregou a vida para Cristo, você está em Cristo, nova criatura você é. Você não vai mais pedir o que você queria antes. Não é mais a sua vontade que vai ser feita. É a vontade de Cristo. É a vontade de Cristo que operará em nós. Então, se nós estivermos em Cristo, e as palavras dele estiverem em nós, quais são as palavras de Cristo? Se no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, então desde o princípio, Cristo estava aqui, dentro da Bíblia. Não adianta ser crente e ter medo da palavra. Isso é hipocrisia. Dizemos ser protestantes, dizemos protestar contra as reformas católicas, um monte de coisa, mas protestamos contra o que? Sabemos o que disso aqui? Precisamos ler a palavra. Especialmente um livro, dois livros muito interessantes que a Bíblia tem, para a nossa própria vida, Provérbios e Eclesiastes, livros fantásticos, escritos com a sabedoria, no momento do ápice da vida de Salomão. Tem gente que nunca leu nem um capítulozinho de Provérbios, sobe no tijolo e já está achando que virou o Papa. Irmãos, vamos nos acautelar, para que ninguém nos engane. E para você e eu não sermos enganados, precisamos ter contato com a palavra. Porque Jesus disse, se estivermos nele, e as palavras dele estiverem em nós, pediremos tudo o que quisermos e será feito. E o que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? É a palavra de Deus praticada. Vem o segundo passo. Não só a palavra sabida, mas é a palavra realizada. Senhor, eu li. Agora eu vou orar, já sei que eu tenho que orar, por causa disso, 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 e por isso, por isso, por isso. Experimenta na sua vida. Vai em um conselho importante. Leia um ou dois capítulos da palavra e ore sobre o que você leu. Por exemplo, Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, verso 31. Depois que você leu Isaías 40 inteiro, você vai entender que Deus Ele dá a força ao cansado, que o empobrecido que não pode oferecer tanto escolhe uma madeira, falando de ídolos, falando de tanta coisa. E você vai orar como? Senhor, que eu não faça ídolos para mim, que eu não fique seguindo líderes, pessoas, ou fulanos, ou ciclanos, que eu siga a Ti. E assim, Senhor, que eu corro e não canse. Senhor, dá-me vigor, dá-me condição de pregar a Tua palavra. Vocês conseguem me entender? É muito simples o conceito. Você lê a palavra, Jesus vai estar em você, não só você nele. Jesus vai começar a seiva dessa videira, João 15, eu recomendo você ler também, você que está assistindo. Fala sobre a videira. A seiva vai passar por dentro de você. Não adianta só você ser um galho enxertado em Cristo, porque no verso 2, fala, toda vara que em mim não dá fruto, ou seja, existem pessoas que estão em Cristo, mas Cristo não está nelas. Toda vara que em mim não dá fruto, o Pai tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. A árvore que dá fruto, ela pode se sujar. Pode acontecer da gente tropeçar e pecar, mas o Pai limpa, porque damos fruto, precisamos praticar a palavra. Senhor, eu tentei, não consegui, Senhor, me perdoa, me ajuda. Senhor, vamos nessa, vamos, 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 vamos. Agora tem gente que se acerta e se acomoda, critica a igreja, critica a pastor, critica a tuco, mas não faz nada. Estou em Cristo, mas vou ficar sentado aqui, assistindo o espetáculo. O Pai vai tirar. Não há como lutar contra a palavra do Pai. Não há como enganar Deus. Presta bem atenção. Ficar sentado e não fazer nada é o mesmo que trabalhar para o inimigo. Você deixou de pregar. Você deixou de viver. Porque ir de pregar é a todas as nações. Esse é o mandamento. É o que nós fazemos. É o que nós queremos que você também faça. Faça vídeos, faça pregações, faça estudos. Envie para a gente, envia para todo mundo. Porque no Facebook a gente compartilha tanta porcaria e quando fala de Bíblia a gente corre. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Amar é fazer, é praticar. Amar é viver. Nós precisamos ser galhos da videira que dê frutos. Nós precisamos estar enxertados em Cristo e precisamos viver Cristo. É isso que nós precisamos. Que a graça maravilhosa de Deus que esteja sobre todos vós, todos os nossos amigos. E lembre-se, lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Não é conselho e opinião de ninguém. Que Deus nos abençoe e nos dê força para caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.